Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, hoje a gente está aqui num cenário um pouco diferente na minha sala mesmo, mas eu tive que mudar a posição da câmera devido a eu estar usando outra câmera hoje, tá? Hoje eu estou gravando com o meu celular a câmera que eu usei no último vídeo eu não gostei até porque a minha câmera principal ainda está na assistência técnica então vamos com essa daqui, com o meu celular mesmo, beleza? Hoje, gente, eu vou fazer aqui uma análise de duas e o Sport ao mesmo tempo, tá? Duas e o Sport Absolute Grip Uma Eliminator e uma Speed Up Preparados? Vamos lá? Bom, vamos começar então aqui com a Speed Up Vou mostrar para vocês a embalagem dela Na verdade as duas tem a embalagem iguais Duas embalagens são iguais Essa aqui, ó, número 10 Essa aqui, 9,5 Vou mostrar para vocês um pouquinho primeiro Essa Speed Up Bom, primeiro, gente Essas duas são muito bonitas Esses dois modelos, além deles serem de excelente qualidade De excelente construção O design também é show, cara Eu gosto muito, acho muito bonito Vamos abrir as duas juntas, vai? Não vou fazer uma por dentro, não Vamos fazer as duas juntas Porque as duas são muito, muito semelhantes, gente O que muda aqui é o design, tá? É praticamente a mesma coisa As duas luvas Olha só, essa aqui também é super, super bonita Inclusive eu vi, usando, esses dias O último jogo que o Fluminense fez contra o Paraná Foi 4x0 para o Fluminense O goleiro Júlio César do Fluminense Estava usando esta luva, tá? Esse modelo aqui Vamos lá As duas, como eu disse, elas têm a mesma palma As duas são absolute grape As duas têm o corte negativo E as duas têm o mesmo padrão de construção O que muda são as cores Basicamente são as cores, gente Porque eu estou vendo aqui direito, de perto As luvas são idênticas Só que essa chama Speed Up E essa chama Eliminator Não sei porquê Bom, vamos lá então aqui falar um pouquinho delas Tanto faz, vamos começar por essa daqui Essa aqui ela tem um dorso Todo em látex natural Uma palma absolute grip Que garante um excelente grip Tanto no seco como no molhado Ela vem no corte negativo Ela tem um látex também aqui Entre os dedos Não é mesh, é látex mesmo Então, de qualquer forma que você segurar na bola Você vai ter contato com o látex Vai garantir um grip maior A gente tem aqui uma shock zone Uma área de um látex mais espesso Justamente para ajudar no soco A gente tem aqui um micro mesh Para ajudar na transpiração Aqui o dorso ele faz uma espécie de 360 Não sei o que ajuda isso Mas é um padrão aqui Tem sido padrão das luvas da E-Sport Dessa linha aqui Vou mostrar para vocês a cinta Uma cinta simples Não elástica Parece ser um látex super soft Tem uma área de personalização Ela tem velcro em toda a cinta Porque facilita na hora de você fechar A manhequeira elástica De bastante qualidade E é isso Vamos calçar as duas luvas E ver como elas ficam Muito bem Aqui estou então vestindo Duas E-Sport Speed Up Eliminator Dá uma olhadinha nela gente Fala aí qual que é mais bonita Confesso que eu fiquei na dúvida Essa ou essa Estou na dúvida mesmo Eu acho que eu ainda fico com essa aqui Mas é uma decisão bem difícil Muito bem gente Falando em tamanho Como eu disse Já mostrei Essa aqui é 9,5 Essa é 10 Essa eu acho que ela ficou bem grande Para mim até Eu acho que ela é um 10 Essa forma da E-Sport Ela parece ser um pouco maior Do que naturalmente Então se você por exemplo Usa 11 Você também vai conseguir Vestir essa 10 aqui E essa aqui 9,5 Ela ficou um pouquinho Folgada para mim Um pouquinho Eu vou usar Inclusive essa daqui é minha Eu vou fazer um jogo com ela Hoje ou amanhã E vou usar Ela nesse tamanho 9,5 Eu gosto de luva confortável Eu não gosto de comprar luva apertada Principalmente Nesse tipo aqui Luva em corte negativo Se você compra ela apertada A chance dela rasgar É muito grande Então assim fica melhor A gente vai garantir Mais durabilidade Para a luva E não vai atrapalhar em nada Na hora do jogo Então se você usa 9 Pode ficar com essa também 9,5 Tranquilo E essa aqui É tamanho 10 Eu não vou pegar essa daqui Até porque Ficou para mim Ficou grande Eu prefiro usar essa daqui Olha só o grip Dá para ver o barulho Vou pegar aqui uma bolinha Vamos ver como é que ela fica Bom Detalhe gente Essa luva aqui Eu lavei Ela está lavada Fiz uma lavagem já Para poder jogar Essa aqui Como eu não vou jogar Eu não lavei Então Está soltando Essa aqui está soltando um pouquinho Porque tem bastante produto na palma Então o ideal é você lavar Sempre lavar a luva antes de usar Muito bem gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já dá aquela curtida Se inscreve no canal Se você quer comprar uma dessas luvas Gente Eu tenho lá no meu site Eu jogo no gol.com.br Eu tenho essa Eu tenho essa E se eu fosse você Não perderia tempo Porque são apenas duas unidades dessa E uma unidade dessa Tá bom gente? Vejo vocês então No próximo vídeo Valeu Fui E aí Obrigado.